A partir de agora é os moleque e o poder E aí Andrezinho, tamo chegando Aquele pique É mais uma nossa que vai explodir, vai explodir Sabe aquela pessoa que não te valorizou? Que não te deu moral? Que só brincou com você o tempo todo? Se liga no reclamo, atenção Tá querendo voltar dizendo que se arrependeu Tá querendo voltar dizendo que se arrependeu Se fudeu agora quem não quer sou eu Se fudeu agora quem não quer sou eu Vem pra cá, MC DG Só a situação total, hein? Vamos nesse pique Tá querendo voltar dizendo que se arrependeu Tá querendo voltar dizendo que se arrependeu Se fudeu agora quem não quer sou eu 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 Pra cima! Vem! Cifo! E aí, Mexi! Vem! Poder! Agora, quem não quer flamengo? Joga a mão pra cima! Joga a mão pra cima! Vem! É! MC Descente! Vestão! É! É o poder! Vem! Vem! Filipe! Manda aí! Tu me tratava bem, depois era só tiração! Agora tenta ir voltar, pra você não ligo não! Pagava de 10 por 10 e sempre me deixou sozinho! Agora pede pra voltar dizendo que se arrependeu! Pede pra voltar dizendo que se arrependeu! Vem! Cifo! Vem! Agora, quem não quer flamengo? Nossa Senhora! Joga pra cima aqui! Vem! Vem! Cifo! Vem! 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 Solteiro eu me deito, sem chifre eu me Eu me deito, sem chifre eu me Solteiro eu me deito, sem chifre eu me levanto Solteiro eu escuto o recado Enamorado é lézé, esqueça Eu vou ficar solteiro pra não ter dor de cabeça Enamorado é lézé, esqueça Eu vou ficar solteiro pra não ter dor de cabeça Sabe por que eu não namoro e vou continuar falando? Sabe por que eu não namoro e vou continuar falando? Solteiro eu me deito, sem chifre eu me Solteiro eu me deito, sem chifre eu me Levanto, solteiro eu me Deito, sem chifre eu me Levanto, solteiro Ei, ei, ei Festa só A vibe dos moleque continua Fui o despachante, eu vou no peixe Ei Ei Enamorado é lézé, esqueça Eu vou ficar solteiro pra não ter dor de cabeça Enamorado é lézé, esqueça Eu vou ficar solteiro pra não ter dor de cabeça Sabe por que eu não namoro e vou continuar falando? Sabe por que eu não namoro e vou continuar? Ei Solteiro eu me deito, sem chifre eu me Solteiro eu me deito, sem chifre eu me Levanto, solteiro eu me deito, sonho da moda Solteiro eu Vai, vai, vai É a gravação do 10 mais no pódio da Arena da Amazônia Fechando o céu Ó de casa, me Espaço, me Só quem tá solteiro joga mãozinha pra cima Quem tá solteiro, ei Quem não tá nem aí pra nada Joga a mão pra cima A partir de agora forró pra nossos moleque Comandando o baile todo, tá ligado? Aí, quem sabe que é que ela vem? Aí, representa, vai Falou que eu ia ficar sozinho Me chamando de otário Sozinho é o caralho, eu tô cheio de contato Sozinho é o caralho, sozinho é o caralho Vai, pico, batendo diretamente na terra da sinora Vai, vai, eu tava maior Pois fez no tempo da escola, sempre tava Chegou os moleque, tá ligado? Ó, pagava, hein? Só quem tá soltando, joga a mão pra cima, quero ver o geral Quem sabe canta comigo? Vem, 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 vem Falou que eu ia ficar sozinho, me chamando de otário Sozinho é o caralho Sozinho é o caralho, eu tô cheio de contato Sozinho é o caralho, sozinho é o caralho Chegou os moleque, vai, vai, vai Quem é flamenguista, joga a mão em cima Chegou os moleque, tá ligado? Aqui o negócio é bem diferente Eu te dava a maior moral desde o tempo da Eu sempre tava do teu lado Você não dava bola, agora o tempo passou E o meu amor todo deu volta Agora vem atrás, agora vem atrás, vai Falou que eu ia ficar sozinho, me chamando de otário Sozinho é o caralho Sozinho é o caralho, tô cheio de contato Sozinho é o caralho, sozinho é o caralho Vai, 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 vai Diferente não Segura os moleque Quem tá feliz, joga a mão pra cima